E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight 4 Arena Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, é o seguinte, né? Temos várias recompensas pra pegar Vamos aqui primeiro Recompensa de maratona de herói, né? O Hongjo, tá aí Já já a gente vai melhorar ele também Hoje eu desbloquei uma habilidade pra ele, depois a gente vai testar as duas Eu testei uma só porque não tinha como eu não escolher Eu tive que escolher uma delas Mas a gente vai testar as duas pra ver qual é melhor aí No caso, qual se encaixa melhor pra gente, né? Temos aqui baú Vou assistir o vídeo, já já eu volto aí Voltei galera, tá aí Cópia pro Sarge, né? Vamos ver Temos moedas Mais cópias aqui Temos isso aqui que é uma skin, né? Deixa eu ver Visual de herói, exatamente A gente não tem desse herói, né? Mas enfim, tá aí E visual também de arma, que beleza, hein? Top de linha Temos mais um baú aqui Vou ver o vídeo Voltei galera, tá aí Ouro pra gente Muito bom E mais ouro aqui Perfeito, aqui a gente terminou Vamos agora aqui na arena Temos 150 dessa moeda E por enquanto é isso Então, ó Vou mostrar pra vocês aqui Primeiro tem algumas Notificações Aqui esse herói A gente não tem ele ainda Mas conseguimos As skins Essa daqui Perfeito E a skin pra arma Que é essa daqui também Bom Por enquanto a gente não tem esse herói, então, né? Vai ficar parado por enquanto Vamos melhorar aqui, ó O Hongjo Aí Muito bom Dá pra melhorar de novo A gente melhora Já aumenta mais Os atributos Perfeito É Então, é o seguinte galera Tá vendo essas duas habilidades Que eu desbloqueei hoje Eu tava jogando Tava farmando E ainda não desbloqueei a habilidade Eu gostaria de desbloquear em vídeo Mas Acabei desbloqueando E não tinha como eu deixar pra escolher depois Então eu Escolhi essa mordida ardente Só que eu só testei a mordida ardente Hoje eu não testei Então vamos testar as duas Beleza? Então, ó Essa aqui é o ataque à distância Ele não tinha ataque à distância Passou a T, né? Hongjo usa seu fogo de artifício Para atacar o oponente Com uma faísca de explosão, né? Então Vamos lá Rapidão aqui no treinamento Pra mostrar a habilidade Essa aqui eu já conheço Eu tive que escolher uma Eu escolhi essa A outra eu vou ver agora Pra primeira vez Com vocês Aí eu vejo qual que é melhor pra mim aí Certo? Ó Então a habilidade é essa daqui, ó Perfeito? É uma arma de longo alcance, né? Só que Nem tão longa Ela não vai até o final Até acertar o oponente, né? Se eu usar aqui Não vai pegar lá, ó Viu? Então essa é a habilidade Vamos lá Vê a outra A outra eu ainda não conheço Eu não equipei ela Se for melhor Eu vou equipar a outra Vou ver aqui agora Se vai combinar Com a gente ou não Vamos ver aqui, ó O nome é Voo Ardente Ataca a distância Hongjo lança Um fogo de artifício Que explode ao atingir o oponente Então Vamos Já tá equipado, né? Vamos lá Testar isso aí Eu acho que isso aqui vai ser melhor, hein? Porque pelo que eu Entendi ali da leitura Eu acho que esse ataque a distância É daqueles que ele joga E vai direto Não para, não, sabe? Aquele que a gente tava ali agora testando Não vai até o final Mas vamos ver Olha, eu prefiro esse aqui, galera Do que o outro Porque o outro tem meio que um limite, né? De distância Se eu daqui não tem O daqui, ó Pode estar o mais longe possível Que acerta Então Vou manter esse Certo? É... Se eu ver que, sei lá Por algum motivo Eu tô jogando E não tô gostando Eu volto com o outro O outro eu achei ok É... É o seguinte, galera Estamos aqui nas histórias Certo? E falta pouco, olha só 2.300 Se eu vencer mais uma história Eu consigo moeda suficiente Pra juntar 2.500 E fazer uma abertura de 10 aqui Um giro de 10, né? Então, ó Eu queria vir aqui na primeira história Nós já passamos a primeira história Com todos esses personagens Mas não passamos com ela Então vamos com ela Beleza? Bora então? Ela... Eu gostei demais Achei muito forte Só que eu não jogo com ela Tem uns dois dias Porque eu tirei o wrong de olho E joguei com ele hoje Então vamos ver Se eu me lembro certinho Como é que funciona Eu sei que ela tem um ataque De longa distância Se eu segurar o botão Ela vai... Né? Bruto Eu vou ler o diário O... O... O diálogo Só quando aparecer A nossa personagem Sabe? Ó, igual aqui, ó Esse aqui eu nunca li, né? Fui confiada Com uma missão De extrema importância Não vou retroceder Até entrar na capital Tá aí Que nojo Este lugar está lotado De legionários Vou pintar a neve Com o sangue deles Ô louco Toma aí, cara Fique quieto aí Fique quieto aí Ô louco Mas já carregou Mas já carregou O seu bralino É assim, ó Fala dela Muito forte Essa personagem Nossa heroína Tinha a pena De sobreviver Isso aqui Já leu também Nos outros Diálogos Que já teve Seus ataques Pesados São acompanhados Por uma Arremetida Rápida Olha Não, eu vou aqui, ó Começa o round Temporariamente Inquebrável Isso aqui Ajuda muito Eu gosto muito Dessa habilidade Eu vou pra cima Tá ligado? Ninguém segura Vamos lá Nossa É que esse ataque Dela Tem que tá mais perto Finalmente E aí, cara Gostou? O Elf Tem que recuar Tá bom Toma Hoje não Ah, tem um Bralino dela também, né O Bralino dela é maneiro Esse aqui é top Fatiou Passou Tá aí Fatiou Né Bora O oponente sofre Tanto quando você Recupera a vida Mas dando um Bralino É bom, hein Começa o round Com a barra de energia Um Bralino cheia Olha Isso aqui vai Atrapalhar meu jeito de jogar Porque eu vou querer usar Um Bralino rapidão E eu não sou assim Então eu vou Cause mais dano No Bralino Porque aquela habilidade Do Fatiou ali É brutal Causa muito dano E vai causar ainda mais Agora Vamos lá Eu sou o que é de melhor Parabéns, cara Eu posso chegar perto Tô com aquele ataque maluco Fatiou, né Calma, cara Nossa Calma, cara Que mentira, hein Olha aqui É nóis, hein Eu tomei um dano Desnecessário Aqui Né não Tomei um dano Extremamente desnecessário Não precisava tomar esse dano Não, mas tá bom Bora lá Seus ataques quebram Bloqueio do oponente Temporalmente No começo do round Muito bom Seu oponente É congelado Quando você Assume Forma Bralina Olha Eu gosto Da abertura E da técnica Eu já tô com aquela habilidade De ficar protegido No início do round Então acho que Eu vou pegar esse aqui Que eu vou pra cima E o oponente Não vai ter como Se defender Aí ele vai ter O bloqueio quebrado E eu vou estar imortal Por um tempo Eu vou chegar perto Do chute Que se eu aperto Com ela Não é tão simples É nóis O parceiro Calma cara Eita É nóis Olha lá Defendeu Conseguimos Aumenta as chances De dano crítico Causa mais dano Umbralino Você causa Passe o dano Sofrido De volta ao oponente Eu tô usando Pouca habilidade Umbralina Eu vou aqui Assim que eu tiver Umbralino Eu tenho que usar A questão é que O golpe Umbralino dela Eu não posso usar De qualquer maneira Tem que usar Na hora certa Ó Esse aqui Precisa de um tempinho Mas quando pega Ué Pega o completo Doideira É nóis Cara Quietinho aí Nossa Esse golpe é roubado Véi Cê zoeira Esse golpe De longe Dela aí Recupera Sua vida Por completo No começo Do round Não vou ter Mais problema De vida Né Durante a batalha Lógico que eu vou ter Que eu posso perder Vídeo durante a batalha Mas no início Bora Ó Esse aqui é complicado Esse aqui É complicado Bora Os diálogos ali São os mesmos Eu usei um bralino E não apertei Que golpe usar Esse sou eu Ah é Olha só O que? É um ladrão Copiante É um copiador Do ataque então É Não sei por que Eu fiquei parado Valeu Não sei por que E agora complicou Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Ah no que dito Véi Pelo amor Que dito Que eu pedi Eu tenho que manter Meu jogo É de longe Mesmo Péda de essa Já já eu volto Voltei Galera Bora Apelca esse cara Esse cara De brincadeira Comigo Toma Vai sofrer Agora Vai sofrer Ah sai fora É pra eu ter feito Isso aí Desde o início Não fiz Porque sou Sou burro Não fiz Porque sou burro Um porco Legionário É sempre um porco Legionário Mesmo que seja Chamado de campeão Tá aí Cada ataque pesado Não A gente já tá recuperando Muita vida Pular para frente Eu quase não pulo Porque esse aqui Eu não gosto muito Desse na mosca Eu já Primeira vez que eu vi ele Eu achei ele muito bom Mas depois Eu parei de usar ele Vou ter que ir na técnica Do aproveitamento E vambora Os três ali Eu não curti muito não Claro que eu posso assistir Vídeo ali Para trocar Mas Vamos assim mesmo Tudo bom Cara Tô aqui pra brincadeira Não Passou Pegou hein Fatiou Passou Tá Do pé A cabeça Girando Do pé Girando É nóis o parceiro Respira Você causa parte Do dano sofre De volta ao oponente Não Vou aqui ó Técnica da bigorna Muito Eu gosto muito desse poder Chance de quebrar O bloqueio É sensacional Né Eu tenho que começar Indo pra cima Tô esquecendo de ir pra cima Eu posso ir pra cima Se eu quiser Porque eu tô imortal Me derrubou Eu tô imortal Doideira E esse cara é camper Calma aí Toma 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 Calma Vai ficar longe Tu vai ficar longe Aí mesmo Batiou Passou Pra parecer Hoje não Cadê a quebra De bloqueio De vez em quando Tá na hora Tem que ter Umas quatro vezes Ali no meio Enfim Vamos na segurança Né Porque Tá bom Se o dano Que sofrer For letal Você volta Com um pouco De vida Até nove vezes Isso é interessante Bora Esse eu já escolhi Ele uma vez Foi em vídeo Todas as vezes Que eu Joguei em off A história Acho que ele não veio De novo Fatiu É nóis É nóis Meu parceiro Que isso Caindo sozinho Ih rapaz Peraí O áudio Do jogo Tá bugado Pra mim O áudio Tá bugado Galera Não tem o que Tá acontecendo Não sei se pra você Tá bugado Pra mim O áudio O áudio Do jogo Tá bugado É a primeira vez Que isso me acontece Eu acho que teve Teve inscrito Comentando sobre isso Que o áudio Bugra Pra mim Foi a primeira vez Agora Tá sendo a primeira vez Estão ouvindo Não sei se no vídeo Tá saindo Enfim Enfim Tá bem ruim É Talvez Na hora de editar E eu diminuo O áudio Nesse momento Pra não ficar Um incômodo Aí Tá bom A não ser que Esteja normal Pra vocês Porque pra mim Tá esquisito É Eu posso sair Do jogo E entrar de novo Pra resolver isso Não Será que o jogo Salva aqui Onde eu parei Não é possível Que ele salva Eu vou Sair E entrar de novo Ou não Posso arriscar Posso Eu vou arriscar Já já eu volto Voltei galera O áudio voltou Normal E vamos continuar Do capítulo 9 E round 9 Bora Pelo menos Resolveu o problema Então Tá de boa Vamos lá Primeira vez Se acontece Esse problema Comigo aí Fatiu Fatiu Ah Meu parcer E aí Vai atacar Ou não vai É nóis Opa Se não Travar Esse golpe Dela Já era Aqui eu vou De aumentar O dano E é isso aí Não tem muito O que fazer Uma das melhores Cartas Eu acho Simplesmente Aumenta o dano E não é pouco Não Aumenta Significativamente É nóis Parceiro É nóis Parceiro Ah é nóis Aí cê bobeou Calma rapaz Calminha Que isso Boa Eu Parte do dano Que eu survo Volto pro oponente Aumenta o dano Físico Mano Vou aumentar Mais dano Físico Já estamos Com um dano Baneiro Vou aumentar Ainda mais E bora Vamos ver Opa Opa No pé E aí está Agora que é o problema Agora que vem o problema Seus ataques Causam dano extra Vida máxima É boa Eu vou de vida máxima Pode ser que eu perca agora O problema é que eu já usei o vídeo Também Já usei o vídeo Então Eu tenho que concentrar E não perder Né Não perder agora Ó Quem será o próximo Ei você vem aqui Vou arrancar seu queixo fora Rapaz do Luke Bora Pegou 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 Ela é bruta Dada aí que ela é bruta Tem essa não É né Galera Galera Eu acho que eu não vou pegar mais Mano Eu estou errando esse pulo Cara Como é que é esse pulo Sou eu mesmo Sabe o que eu vou fazer Eu não vou pegar mais Galera Aquele Sabe aquela habilidade Ah garoto Hoje não Aquela habilidade de congelar Ela atrapalha contra o blindado Que as vezes ele vai bater no chão Fazer essa batida dele bruta Essa aí ó Aí congelo no meio da batida Aí eu pulo Aí ferrou Porque aí eu erro Erro o momento né Errei o golpe Aqui foi minha derrota Esse erro Ocasionou minha derrota Ou será que não Ó Tu não vai O que não vai Homem Pegaste Peguei 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 Esse golpe é muito roubado, eu falei pra vocês Ótima luta, moça Terminei por hoje, vou dormir Por acaso eu falei Que você podia ir embora Me responda agora O que te mandou? Como se tornou campeão do Mente Sombria? Tá, isso aqui é um É um diálogo já repetido A gente já leu várias vezes Vamos ver Ali já acabou os diálogos Aqueles diálogos que ele fala A maioria é repetido Tá, e concluímos com ela Você recuperou 7 mil de vida Que isso, hein Fala dele Bom Vou pegar a recompensa Já já eu volto Voltei, galera, até aí mais moedas Pra gente Perfeito E mais aquele negócio ali também É o seguinte, mano Vamos ver Com todos os personagens que a gente desbloqueou A gente venceu Lógico que tem mais personagens Pra ele desbloquear aí Perfeito É Aí, caso eu não consiga nenhum personagem No próximo vídeo Ou até daqui a pouco mesmo Que eu vou Coletar negócio ali, né Aí no próximo vídeo A gente volta a focar aqui E vai tentando aqui Porque, mano O Sarge é bruto O Sarge é bruto Temos recompensa Aqui pra pegar Isso aqui ajuda demais Deixa eu ver se tem só mais recompensa Aqui Eu acho que não vai ter Não, por aqui não tem nada Então vamos lá Vamos girar 10 vezes aqui Bora Vamos ver 1400 de moeda 66 cópias do blindado 15 do Hangzhou 15 do Sarge 2 do Lin 4 da meia noite 1 golpe, né Uma carta de golpe do Hangzhou aí, né Uma dela Faltam só 4 Duas dele E o 20 Tá Bom Vou assistir Já já eu volto Vou ter, galera Duas cópias do Jack Perfeito Esses foram os prêmios Da abertura De 10 Vamos pegar aqui a chave Estou agora com 9 Faltou uma só Certo Aí é o seguinte Vou jogar Continuar jogando Pra juntar mais 10 Pra abrir 10 de uma vez É Eu acho que é isso Deixa eu ver Peraí Essas aqui são as missões Isso aqui eu devo fazer Só no dia de amanhã Enfim É Acho que a gente tá com tempo Pra batalhar um pouco Né É Temos um baú aqui Que é um baú de moeda, né Baú dourado Tem esses 3 rounds 2 rounds pra abrir ele É Já esse evento aqui Pra você já deve ter acabado Né Provavelmente E eu vou guardar as 10 moedas Pra girar no outro evento Que vier É Deixa eu ver Rapidão as missões Pra gente jogar mais um pouquinho Temos missão Eu gosto dessas aqui Que dão mais Né Golpei 2 vezes Com ataque alto Golpei com ataque baixo 2 vezes Tá Isso aqui eu faria mais É na aventura Mesmo Quando eu for Quando tiver farmando Moeda de prata Eu faço aqui Fazer isso aqui no online É complicado Né Tem mais aqui Olha só Conclui o capítulo 1 Com blindado Eu já conclui o capítulo 1 Posso concluir de novo com ele E Né Ganhar o prêmio de novo É Vamos jogar de Rank Joe Se eu clicar já vai com ele Já vai com ele Vamos lutar uma Lutinha Lutar uma lutinha Aí a gente vai Termina o vídeo De luta um pouco Termina Não sei se eu vou vencer Né Amanhã É Caso eu não consiga Nenhum personagem Aí amanhã A gente volta a focar No capítulo 2 Da história Tentar vencer Beleza Tá aí o cara Vamos com calma Vamos ver Esse cara aí é chato É Eu sei que é chatão Esse golpe aí Sai fora Calma cara Calma cara Aí não Eu conheci esse golpe A partir do momento Que eu passei Conheci o golpe Já ajudou É muito O trabalho Esse golpe Esse cara joga muito Meu Deus do céu Ferrou galera Vou perder Ah ganhei Boa Quer dizer Quer dizer A próxima Mas é complicada Que esse cara joga É que Eu me confundo Eu tô acostumado A meu personagem Ficar na esquerda Mano Olha isso Esse golpe Ele é praticamente Não dá pra eu né Escapar dele Sei lá Tem que ser mais rápido Nossa Me enganou legal Aqui Peraí Deixa eu Deixa eu pensar Pensei Só que eu acho Que ele vai querer revanche Não vai não Vamos lá É capaz de eu perder Tá galera Mas vai ser bom Já tá bom Esse cara aqui Joga bem É o PZY Concentra Como é que eu fujo Desse golpe dele Primeiro Acho que é só Talvez só pular Que ele vem correndo Essa música é boa Talvez eu tenha que ir pra cima Já no início Então vambora É Ele tanca Meu Deus O que eu fiz? Vai ficar aí meu parceiro? Meu copo pega aí Ó Ah Dá pra fugir sim Se eu ficar um pouco de longe Dá pra fugir Esse é top Ué Desistiu? Nossa Agora ferrou Hoje não Ainda tem um chute Que ele dá No meio do golpe Agora que eu percebi O chute Ele dá o giro Dá o giro Dá o chute Só agora que eu fui perceber Esse chute Que ele dá aí Calma Esse é chato Mano é possível? Hoje não Olha o chute Ele não pegou Porque tá um pouco longe Agora Certeimosia lá Maluca Achei que era o outro Cara Olha lá Ele dá o chute Mesmo Tem o chute duplo Aqui né O lendário Chute duplo Esse lutador É da dinastia Ele é da dinastia Eu esqueço Do chute duplo Que é lendário Tem que usar Bzy Jogou muito A verdade é essa Então é isso galera Olha É que na verdade Amanhã eu devo farmar Então eu vejo os vídeos Toda manhã Beleza Eu sempre vejo esses 10 Dificilmente eu passo Sem ver 10 E que acabou de virar o servidor Eu tô jogando de noite Vira 9 horas Tá aí Mais 3 Falta pouco ali De prêmio Aqui nós temos Mais um baú Galera Já estou perto Do fim do vídeo Certo Vou assistir o vídeo Já já eu volto Voltei galera Tá aí Cópias Tô blindado Perfeito Temos um outro baú Aqui ó Esse baú 300 moedas Vou assistir o vídeo Já já eu volto Voltei galera Tá aí Ouro E é isso Então amanhã A gente volta Aí provavelmente Focando Na história Capítulo 2 Que a gente já tentou Em vídeo E não deu O Sarge é bruto A gente tenta amanhã Vai tentando até passar Uma hora a gente vai passar Não é possível É isso Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo